Música A polícia civil afirmou que está no encalço dos ladrões que invadiram o prédio da secretaria e arrombaram os caixas eletrônicos. A delegacia anti-assalto aponta que pelo menos quatro pessoas participaram da ação e nega que exista relação com membros do PCC do Acre. Segundo o delegado Alcino Ferreira, ninguém foi indiciado ainda, mas as investigações estão avançando. Já se sabe, por exemplo, que parte do grupo que arrombou os caixas eletrônicos atua em outros estados. Já estávamos monitorando a situação de um grupo de outro estado que vem tentando a todo custo fazer roubos em caixas eletrônicos. Então tem um veículo que foi utilizado durante esse crime já identificado. Também algumas pessoas, alguns suspeitos já estão sendo monitorados. Se a gente acredita que tão logo aqui consigamos uma resposta mais precisa da perícia, nós consigamos fazer aí o indiciamento, identificação e a prisão desses assaltantes. O banco ainda não informou o valor levado pelos criminosos, mas cerca de 31 mil reais foram localizados dentro de uma lixeira. Uma sigla do PCC Acre teria sido escrita na porta da secretaria, sinalizando a autoria do arrombamento. O delegado comentou sobre a possibilidade de o crime ter ligação com alguma facção. Isso é um fato de uma quadrilha de fora do estado, com apoio de pessoas daqui, mas que nada tem a ver com organização criminosa, muito menos de dentro do presídio. As investigações apontam que pelo menos quatro pessoas participaram do crime. Uma situação que chamou a atenção da polícia foi o alto valor deixado em uma lixeira da secretaria. Esse fator pode levar a elucidação do caso até o final de semana. Esses valores não foram deixados dentro do lixo ali realmente por esquecimento. Ali existe um propósito específico, mas graças a Deus a polícia conseguiu chegar antes, os peritos conseguiram localizar esse valor e ser restituído.